O estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, recebeu neste final de semana a 6ª edição do BOP Games. Em dois dias de competição, foram mais de 30 modalidades esportivas, como crossfit, jiu-jitsu, beach tennis, boxe, muay thai, futmes e muitas outras. É uma diversificação de esporte e a gente tem que lembrar que aqui tem oportunidade para todo mundo. E a gente vem para participar e competir, mas cada um no seu pedaço, lembrando que o importante é que esporte é saúde, conviver esse momento tão agradável. É um evento muito importante, principalmente para unir todos os esportes, também tem uma participação enorme das mulheres, que eu acho super importante, que tem crescido cada vez mais. Os organizadores afirmam que este é o maior festival multiesportivo da América Latina. . . . . . . Obrigado.